Olá, juventude afrescalhada! Então, todo mundo pronto aí pra dar os presentinhos pros babacas dos amigos ocultos? Já estão com fogo no rabo pra comer aquelas comidinhas afrescalhadas de Natal e Ano Novo? Aquele lombinha califórnia com aquela rodela de abacaxi seca e sem gosto e soça? Aposto que vocês já foram no shopping tirar foto no colinho do Papai Noel, não? Ai, que saudade, quando eu era Papai Noel... Bom, mas vamos lá que eu não quero me lembrar dessa época negra da minha vida, não. Na verdade, eu tô aqui é pra fazer um vídeo de final de ano pra vocês. Não que vocês mereçam, mas é que eu não tinha nada o que fazer mesmo. Eu fui pra rua, tava tudo lotado, loja, restaurante, tudo lotado, até as praças. Eu vi um monte de Papai Noel nas praças, Papai Noel contando piada, jogando porrinha, fazendo mágica, cantando repente. Ah, não aguentei, voltei pra casa. Aí cheguei aqui, fiquei sem ter o que fazer, então vim fazer esse vídeo pra vocês. Pra falar a verdade, eu odeio essa época do ano. Aquela aparentada toda, aqueles amigos todos. Sabe amigo hipócrita? Aparentada, aparece tudo nessa época do ano. O cara quer te dar um tiro na cara, mas ele passa por você e fala Feliz Natal, bom Ano Novo, que tudo de bom caia sobre a sua cabeça. E aparentada, aquele bando de selvagem que invade a tua casa, com aquele monte de crianças mal educadas, sem limite, uma correria, uma gritaria pra tudo quanto é lado. Corre pra cá, corre pra lá, sobe no sofá com o sapato sujo. E aquele cretino, aquele filho da puta, daquele moleque com a mão suja de gordura, limpa na cortina da sala. Isso é uma visão do inferno. E depois aquela horda vai embora de madrugada e você fica ali com aquela imundice pra limpar. Então você cata um pedaço de frango num lado, uma casca de banana no outro, casca de nozes, tem casca de amêndoa até no meu cu. E eu que gasto dinheiro pra caralho pra dar presente pra essa aparentada toda, sabe o que eu ganho de volta? Meia e cueca. O que é que vocês acham que eu faço com tanta cueca e meia? Só se eu usar uma por baixo e outra por cima da calça, que nem o super-homem. Mas eu não sou o super-homem, eu sou um velho. Eu tenho um saco só, não preciso mais do que uma cueca. Por que é que vocês não me dão um óculos escuro bacana? Me dão um som novo pra colocar no carro? Não, me dá um carro, um carro novo, isso mesmo. Junta a aparetada toda, faz uma vaquinha, em vez de me dar 50 cuecas, 120 pares de meia, me dão um carro novo. Aí eu vou ficar muito feliz. Vou sair, vou passear pela rua ainda. Se bem que pela rua agora, nessa época, é terrível. É trânsito parado, é calçada parada, é gente pra todo lado, tudo entupido. Loja, restaurante. Ah, por falar em restaurante, me lembrei da caixinha. A famigerada caixinha. Eu acho que o governo inventou essa coisa do décimo terceiro justamente pra gente pagar a caixinha do fim do ano. Porque todo mundo tem caixinha. A locadora tem caixinha, o banco tem caixinha, a loja tem caixinha, o porteiro, o tintureiro, o jornaleiro, o biscateiro, o puheteiro, todo mundo tem caixinha. Daqui a pouco vai ter caixinha no puteiro e caixinha na boca do fumo. Pô, eu gasto dinheiro pra cacete o ano inteiro. Todo mundo tem décimo terceiro e todo mundo quer caixinha, porra. Mexer na minha caixinha e balançar a minha caixinha pra ver se sai alguma moedinha. Ninguém quer, né? Bom, mas eu sei que vocês são uns babacas e que curtem essa palhaçada de Natal e Ano Novo e fica com aquela coisa. Ai, o Natal vai chegar, ai, o Ano Novo vai chegar. Que maravilha. Fatia de parida. Vou comer muita fatia de parida. Vou comer muita rabanada. Vou ver os fogos na praia de Copacabana. Tudo bem. Vocês curtem isso. Então eu quero desejar pra vocês um Feliz Natal, um Ano Novo com muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita alegria e muitos sonhos. Porque a gente não morre quando deixa de viver. A gente morre quando deixa de sonhar. Ah, mais uma coisa. Quem me der meia neste Natal pode trazer um KY junto porque vai precisar. Porque eu vou enfiar essa meia no seu... eu vou me dar um praia de fuga. Eu vou ter uma coisa. Eu vou ter uma coisa. Eu vou ter um praia de fuga. Obrigado.